Música Atual campeão mundial na modalidade, supino e recordista brasileiro na categoria até 67,5 kg. Mais perto do campeonato, pega dois meses de uma preparação. Aí, como tu falou, é uma série mais alta, série de 8, 10. Quando começa a chegar perto do campeonato, vai diminuindo. Até o tiro para um, que seria o dia do campeonato, é tiro para um. É um movimento só, o máximo de peso que você conseguir. E qual é o teu recorde que tu fez? 215. Você pensa que ganhar um prêmio desses é fácil? Até o boneco desse outro troféu sabe que não. Olha só a expressão dele. Aqui não tem moleza para ninguém. Protegeu os ombros, porque antigamente os caras botavam muito peso e estouravam os ombros. E aí botaram isso para não ter perigo de atirar a clavícula do lugar, alguma coisa assim. E haja força. Essa turma não se contenta com pouco. A gente sempre tenta botar um peso a mais na outra, né? Faz uma leve, na outra tenta. O que precisa para conseguir? Força, né? Concentração na hora, não pode se distrair. E é força só. Vocês fazem parte da equipe, da academia, é extrema força. Isso, é extrema força. E quantos atletas estão treinando lá? Atletas tem bastante. Nesse último campeonato competiu 20 atletas. 20 atletas. Isso. Agora, o pessoal de casa é bom a gente informar também que existem várias federações e confederações que diferenciam um pouco até mesmo as modalidades, né? Isso mesmo. A nossa federação que nós estamos no time agora é a Combrafo. É a Confederação Brasileira de Esporte de Força. Eu amo, alimento bem, suplemento bem. Eu consigo me manter na categoria que eu quero. E me ajudando bastante. Cara, sucesso para ti. Vamos combinar de um outro dia. Eu sei que é difícil. mas trazer o material aqui para a gente mostrar para o pessoal de casa que não é história, que tu levanta mesmo 160, 170 quilos. Levanta mesmo, mostra ao vivo aí, não tem problema. Obrigado, Formiga. De nada, obrigado. Esse o Jonathan Renato Formiga, atleta de levantamento de peso, conseguiu mais títulos aí. Obrigado ao Joel da Silva também, que é o treinador dele. Vamos, Formiga. Vamos, caloceiro. Vai, 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 vai. Vai, Formiga, vai, 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 vai. Vai, 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 vai.